Conforme estamos aqui sedentos e ansiosos por mais informações de novos jogos da Rockstar, é claro, tendo GTA 6 como nosso objetivo, a gente fica sempre atento a qualquer vazamento, qualquer informação que o estúdio deixa acabar saindo. E olha, apesar da gente ter muitos, muitos vazamentos de GTA 6 rolando, é claro que a gente teve um vazamento recente que chamou muito a nossa atenção, especialmente pelo fato de parecer ser muito realista e, mais impressionantemente, de não ter necessariamente a ver com GTA 6. Pelo contrário, esse vazamento da Rockstar tem a ver com um outro jogo clássico e também de altíssima qualidade da Rockstar, que de acordo com ele, estaria em breve chegando às prateleiras dos gamers mais cedo do que você imagina. Galera, quem falou com vocês é o Landa Central, e agora eu vou te mostrar para vocês essa notícia, que o YouTube, o próprio YouTube, deixou vazar qual vai ser o novo jogo da Rockstar Games. Olha que a gente tem bastante coisa para debater e passar, porque honestamente, se esse vazamento for real, cara, será uma grande surpresa para todos nós. Exato. A galera está muito sedenta aí por GTA 6, a galera que é novidades, ainda mais chegando na próxima geração, mas saber também que o YouTube está fazendo um jogo diferente da Rockstar e também um jogo que é muito aclamado e a galera gosta bastante, é uma coisa que vale a nossa atenção aqui e vale o nosso debate. Com certeza. A gente vai passar todas as informações para vocês, vocês vão entender esse vazamento, mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. O que aconteceu foi que, recentemente, a gente teve no YouTube um canal de tópico que foi gerado automaticamente pelo sistema chamado de L&R Parte 2. Então, como vocês sabem, qualquer tema relevante, qualquer assunto relevante, é criado um canal automaticamente pelo YouTube. Então, se você vai ver lá, tipo, música, traço tópico, sei lá, BBB20, traço tópico, games, traço tópico, qualquer coisa que seja um tópico que o YouTube considera interessante ou em alta, o YouTube vai lá, vai pegar diversos vídeos, vai tacar nesse tópico único e depois vai automaticamente adicionando novos conteúdos para manter o público interessado e entretido. Isso é uma funcionalidade que já funciona há muito tempo na plataforma e, sabendo disso, alguns usuários do Reddit começaram a compartilhar informações deste canal. O que acontece foi que esse canal foi criado e a gente tinha um vídeo que apresentava uma música chamada Break My Stride, do artista americano Matthew Wilder. E aí as coisas começam a ficar realmente interessantes porque a música, antes dela começar a tocar, havia uma apresentação de um DJ apresentando a música, falando que a música se chamava Break My Stride, mencionando a estação de rádio chamada KTI. Para você que não sabe, a KTI é a rádio que toca no LA Noir 1. Esse que é um jogo clássico da Rockstar de investigação, em que você é um detetive, você é um policial em Los Angeles que deve investigar diversos casos de homicídio, tráfego, roubo, enfim. Você não é um ladrão, você não é um vilão, um protagonista de GTA. Esse é um jogo da Rockstar em que você é o bonzinho. E aí, nesse jogo, nesse universo, a gente tem errado a rádio KTI, que foi essa rádio apresentada no início da música postada no YouTube. Ou seja, pelo que a gente está vendo aqui, a gente tem uma música que seria tocada na rádio do LA Noir, parte 2, devido ao tópico que foi criado automaticamente pelo YouTube. Então assim, só pelo fato de isso tudo estar junto, a gente já deixa bem claro que seria um vazamento mais real. E para reforçar ainda mais, a gente vê na descrição do tópico, que é postado ali, ó, LA Noir, parte 2, traço tópico, provido ao YouTube pela Take-Two Interactive. Break My Stride, por Matthew Wilder. Música de LA Noir, parte 2, 2020, Warner Chapel Music, postado em 13 de 3 de 2020, geraldo automaticamente pelo YouTube. Então assim, pela descrição e por tudo que a gente está vendo, isso daqui seria um sistema automático do YouTube, que acabou por criar esse canal. E cara, pelo que a gente vê aqui, é basicamente oficial, né? Todas as informações, toda a maneira que estão funcionando, basicamente é real pelo que a gente vê aqui. Sim, e é interessante a gente ver que o nome tópico para essa música, e botando LA Noir, parte 2, exatamente numa época que tem muitos vazamentos da Rockstar, e inclusive a gente também tem gente falando sobre imagens que a Rockstar bota no site, novas que podem sugerir um novo jogo chegando em breve, tem gente falando que a Rockstar está contratando a galera para fazer um novo trailer, teaser, né? Contratando pessoas para trabalhar nesse estilo, para poder anunciar o jogo. Tem gente falando de GTA, tem aquele jogo medieval também. Só que, cara, você pega a descrição, está tão bonito, falando da Warner Chapel Music, falando da data, falando que foi gerado pelo YouTube. Na parte de baixo, não tem outras informações ali do artista, está dizendo que foi licenciado pelo YouTube, e tem tipo várias empresas ali, tá ligado? Tipo, mano, é muito difícil você não acreditar nessa imagem, tá ligado? Porque ela parece muito real, parece muito coisa do YouTube mesmo, porque o assunto estava em alta por algum motivo, e começou a aparecer aqui. E esse fato aí que você falou também do DJ comentando sobre a rádio dentro do jogo, também reforça essa confiança que você tem nesse vazamento, né? E também está na hora da Rockstar mostrar um jogo. Então, juntando tudo isso, é muito difícil você chegar e falar assim, putz, isso aqui é 100% fake. Um pingo de verdade, você acaba tentando acreditar nisso aqui, né? Exato, porque a ideia disso estar acontecendo é simples. A Take-Two, a responsável pelos jogos, responsável pela Rockstar, foi lá e forneceu ao YouTube a soundtrack oficial do novo jogo deles, o Além do Ar, parte 2. E aí, ao fornecer para o YouTube, o YouTube foi lá, colocou essas informações, configurou tudo para evitar infringimento de leis autorais no futuro, né? E por cargas d'água, por acontecimento do destino, acabou que o sistema criou automaticamente o tópico de Além do Ar, parte 2. Acabou ferrando eles indiretamente, né? Tipo, todo trailer de empresa eles botam isso, né? Porque se você tenta reupar um trailer, uma música, dá copyright na hora e já era. Então, pode ser que eles se ferraram nisso, né? Tentando já adiantar o trampo, né? De deixar tudo certinho ali na lei, para poder liberar o jogo em breve, anunciar o jogo, né? Exato. E aí, o que aconteceria, acabou que o YouTube criou esse tópico automaticamente e a gente descobriu isso antes do anúncio oficial. E interessante, porque a gente não tem nenhuma informação sobre o novo Alien no Ar, né? Desde o lançamento do Alien no Ar 1, a gente não teve quase nada indicando a produção de um segundo game da franquia, a gente não viu nada do interesse da Rockstar, a gente não vê também tanto o interesse do público, que apesar de Alien no Ar ser um puta de um jogão maravilhoso, ele não vendeu que nem GTA. Então, assim, a gente não vê motivos para a Rockstar investir em um novo Alien no Ar, né? Um Alien no Ar parte 2, apesar de a proposta ser muito interessante. Essa música é uma música dos anos 80, essa música foi postada nos anos 80. Então, assim, isso indicaria que o novo Alien no Ar parte 2 seria um jogo, que seria uma sequência direta do primeiro, só que se passando nos anos 80 em Los Angeles. E eu não preciso nem dizer que os anos 80 são uma época maravilhosa para filmes e games de policial, quantas séries clássicas a gente não teve, Starsky and Hutch, a Super Máquina, Máquina Mortífera, quantas séries de policial que a gente já não teve fora dos anos 80, não é mesmo? Então, assim, tudo está se alinhando para indicar um novo projeto da Rockstar, um novo Alien no Ar, e, cara, até aí está tudo meio maravilhoso, está tudo maravilhoso, né? Mas, também tem contrapartidas que indicam que este vazamento, na verdade, seria falso. Especialmente pelo fato de que ele foi deletado, né? O fato desse tópico, desse canal ter sido deletado, poderia dar mais credibilidade ao vazamento, falando, não, a Take-Two e a Rockstar perceberam que esse tópico foi criado, então deletaram ele rapidamente, para evitar que se espalhasse a notícia, esse vazamento. Mas, o fato dele também ter sido deletado, pode indicar uma outra coisa, que é o que a gente vai passar para vocês agora, né? A outra perspectiva, que, na verdade, isso aqui pode ser uma grande fake news, não é mesmo? Porque o que acontece, galera, é que foi visto por diversos usuários do Reddit, que, na verdade, este canal não é necessariamente real. Veja bem, é visto que em todo o canal de tópico geral do automaticamente pelo YouTube, existe uma sessão no canal, quando você acessa ele, chamado Sobre. É a sessão do YouTube em que você pode ver informações sobre o próprio canal, como a data que ele foi criado, o número de visualizações, etc. E uma das coisas que aparece em todo o canal de tópico gerado pelo YouTube, é, na aba Sobre, existe um link escrito, gerado automaticamente pelo YouTube, e você clica no link para poder ver mais informações sobre o mesmo. E esse canal do Eleanor Parte 2, não possuía isso, não possuía uma aba Sobre. Ou seja, a pessoa que ia entrar nesse canal, percebia que, na verdade, ele não era feito de verdade pelo YouTube. Entende? Reforçando ainda mais essa tese, foi postado também por usuários do Reddit a seguinte informação. Quando você entra em um canal de tópico no YouTube, ele traduz o nome do canal para a sua língua. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Craig Conner Topic. Isso aqui é um canal de tópico feito pelo YouTube do Craig Conner. Se você entrar no mesmo canal, só que com o YouTube italiano, a gente vê que aqui, ó, o nome fica Craig Conner Tema, porque você está vendo no seu idioma em italiano. Foi dito pelos usuários do Reddit que, ao entrar nesse canal com o YouTube de outra versão, de outro país que não é inglês, o nome do canal não mudava. Ainda se mantinha em Eleanor Parte 2 Topic. Ou seja, é indicado que não é um sistema do YouTube que está traduzindo. Na verdade, seria apenas um canal fake, com uma descrição, com informações muito bem feitinhas, mas que ainda assim não tem tradução automática do YouTube, o que releva a tese de que, na verdade, ele é feito por usuário. Não que ele é realmente uma coisa real, não é mesmo? É, agora a gente fica com aquele questionamento, né? É uma palavra contra a outra. Porque, de acordo com os tópicos do Reddit e tal, algumas pessoas conseguiram ver o site, não foram muitas, né? E as pessoas que viram, como você disse, estão dizendo que não tinha aba sobre, que não estava sendo traduzido, mas a gente não tem uma imagem, a gente não tem um print disso comprovado, tipo, ó, tá aqui, ó, não traduziu, ó, não tem a foto do tópico, entendeu? Do sobre, no caso. E a gente fica com, agora, essas informações no ar. Tipo, beleza, a gente vai acreditar nessa foto, dessa descrição bem feita, porque, Lion, se você ver essa imagem, ali embaixo, dizendo que foi licenciado, ter o nome da música, ter o artista, mano, é muito perfeitinho pra ser fake, né? E aí você tem pessoas dizendo que entraram, viram, e não era real. Então, a gente fica com essa dúvida, né? A Rockstar, a Take Two, pode ter colocado lá pro YouTube dar strike pra derrubar, depois que eles começaram a ver o Reddit falando sobre isso? Pode, né? Porque a Rockstar tem uma ligação muito grande com o Reddit, com a comunidade ali, de ver o que tá acontecendo, né? Porque eles não podem, simplesmente, fechar os olhos e esquecer isso. Começaram a falar, viram, foram lá e podem ter deletado. Sinceramente, nesse momento, eu tô mais inclinado pra algo verídico do que pra algo fake, porque eu não tenho prova de que essas pessoas não viram mesmo isso, não sendo concretizado como sobre e tal, e não tiraram print, velho. Porra, por que não tiraram print, velho? Ficaria tão mais fácil de acreditar. E a dúvida fica maior ainda porque, tipo, beleza, é fake, vamos supor que é fake. Então por que que a Rockstar foi lá e derrubou esse canal? Por que que esse canal foi deletado? Sabe? Fica muitas coisas no ar, ficam muitas dúvidas, tipo, tá, se é um canal que não é de verdade, por que que vocês não só ignoraram e seguiram com o jogo? Sabe? Mas sendo mais tarde, a internet ia desmascarar, mas o fato do canal ser deletado só deixa mais dúvida ainda de que, na verdade, é a Rockstar tentando cobrir esse vazamento. E pode ser também uma pessoa, um cara na internet aí tentando trollar, ele criou isso, aí forjou uma historinha no Reddit pra poder começar a serem compartilhadas essas imagens e depois se ele for lá e deletou o canal. Pode ser também, mas caramba, velho, tá muito perfeitinho pra ser fake, cara. Eu, sinceramente, tô um pouco mais inclinado pro verdadeiro porque a Rockstar tá na hora de mostrar um jogo, faz muito tempo já, cara. Concordo, mas honestamente, eu, pessoalmente, tô mais inclinado a pensar que isso daqui é fake news por essas informações que a galera divulgou, mas mais ainda pelo fato de que, cara, Elen Noir, parte 2, tipo, não é um jogo que é muito requisitado pela galera, sabe? A galera gosta, quem joga gosta, né? Quem jogou gostou. É, mas ele é um jogo muito cold, sabe? Ele é um jogo muito underground, muito poucas pessoas conhecem, sabe? Eu fico imaginando, será que a Rockstar deixaria de fazer, por exemplo, um Bully 2 que tem muito mais público pra fazer um Elen Noir? Exatamente, sabe? Então, assim, em questão de decisões, eu não vejo Elen Noir aparecendo tão cedo novamente pras telonas, muito menos da maneira que tá acontecendo aqui, né? Nesse vazamento específico. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se isso vai se concretizar ou não. A questão é que, como você falou, tá na hora da Rockstar revelar alguma coisa, tá na hora da Rockstar mostrar o seu próximo jogo e isso vai acontecer nos próximos meses. Eu acho que a gente tá bem perto de um anúncio de alguma coisa nova, com certeza. Seja Elen Noir, seja GTA, a gente vai ficar ciente em breve. Eu, naturalmente, tô bençoso pra isso. Portanto, galera, agora eu pergunto pra vocês, o que vocês acham desse vazamento? Você acredita que ele tá mais pra real? Tá mais pra fake news? Você acredita que a gente vai descobrir isso em breve? Deixa eu subir nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificação pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!